E era você noutra mesa acompanhada Esse coração cachorro apaixonado por você Quando ele te vê faz Late coração cachorro, late coração Late coração cachorro, late coração Late coração cachorro, solta aquilo e vão E logo hoje que eu tava bem Sem nenhuma saudade de você Aceitei aquele convite pra beber Deu tudo errado Olhei pro lado E era você noutra mesa acompanhada Esse coração cachorro apaixonado por você Quando ele te vê faz Late coração cachorro, late coração Late coração cachorro, late coração Late coração cachorro, solta aquilo e vão Late coração cachorro, late coração Late coração cachorro, late coração